Romeu, a voz que apaixona Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe convientar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu, foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Então você perdeu Romeu, a voz que apaixona O seu coração não teve dó do meu Mas curei da saudade que você deixou Agora não quer ser a ex do seu ex Não lhe convientar fazendo o que eu passei Não foi jogo meu, foi um jogo seu e você perdeu Mas é que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Que sofreu que nem eu, então você perdeu É que hoje a minha boca tá corando outra Então você perdeu 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 Obrigado.